Nós interrompemos um pouquinho o acompanhamento da CPI da Covid, a gente viu que o dono da Precisa se recusa a responder até algumas perguntas básicas, surpreendendo ao senador Marcos Rogério, mas nós vamos falar agora de mercado financeiro, que hoje teve um dia uma abertura muito pressionada, o dólar chegou a bater na fecha dos R$ 5,45, agora sobe 1,05%, a cotação de venda está em R$ 5,43, bolsa de valores chegou a reagir, apresentar um movimento positivo, agora cai novamente 0,03%, é quase uma estabilidade, mas aos 116.600 pontos é um nível muito mais baixo que o mercado esperava, e ainda tem aquela pressão na curva de juros. Para falar sobre isso, nós estamos em contato com Jefferson Latos, que é estrategista-chefe da Latos. Jefferson, boa tarde. Oi Denise, boa tarde. Bom Jefferson, na verdade o mercado vem de semanas de muita volatilidade, hoje o exterior também abriu negativo, não é? Exatamente, o mercado vem num momento incerto, o cenário externo a gente vê ainda preocupações com a política monetária do Banco Central americano, isso dia sim, dia não, acaba tirando um pouco a paciência do mercado, até porque não tem outro drive, a gente não tem mais questões de estímulos, apesar do mercado aguardar ainda as questões do pacote de infraestrutura nos Estados Unidos, ele já ficou bem em segundo plano. Agora o mercado olha para dados econômicos de crescimento para entender qual vai ser a posição do Banco Central americano com questões envolvendo a política monetária, retirar de estímulos e consequentemente depois começar o início da alta de juros. Aqui no Brasil, política, política fiscal tira o sono do investidor também, então a gente acaba tendo essa volatilidade. A gente vê um mercado muito desconfiado com relação ao compromisso do governo mesmo com ajuste fiscal, controle das finanças, respeito a teto de gastos, são várias matérias aí que dão aquela ideia de o governo tentar buscar recursos para gastar mais no ano que vem, não é? Exatamente, a gente pega a reforma tributária, que era uma grande esperança do mercado, eu me recordo que a gente conversou em outra ocasião e tinha sido entregue há uma semana o texto da reforma tributária, a partir daí o mercado começou a estressar e não parou mais de estressar, então a gente viu a reforma do IR, que é uma das partes da reforma tributária, que vem mostrando, trazendo preocupações para estados, municípios, também para os empresários, a gente tem a questão dos precatórios também que assusta bastante, justamente preocupa por parte de dar um calote, a gente vê movimentações do governo justamente pensando em 2022, pensando de certa forma na reeleição, buscando recuperar a popularidade para justamente ser competitivo nas eleições de 2022, e com isso o mercado se assusta, porque o fiscal parece que não é tanto a preocupação mais, isso deixa os grandes investidores super preocupados. É isso, já começa a afetar também as projeções de crescimento, eu já recebi de várias instituições, revisões para baixo da projeção deste ano e do ano que vem, nada muito expressivo, mas teve uma mudança de sinal, não é? Porque antes a gente estava vendo semana após semana, uma melhoria da projeção e agora uma pequena queda, cortes pontuais, não é? Isso veio inclusive no relatório Focus dessa semana. Exatamente, a gente teve, se eu não me engano, oito semanas seguidas de projeções de crescimento, crescimento para o país e assim também como projeção de crescimento para a inflação. Tanto é que o Banco Central teve que ser mais duro na última reunião e também foi duro no comunicado, mostrando que ele está comprometido com essa questão da inflação, para combater a inflação. Só que ao mesmo passo, o mercado já começa a ficar um pouco mais preocupado com o crescimento desse ano e principalmente o crescimento do ano que vem, né? No eleitoral é sempre mais complicado o crescimento, a gente não tem aprovação de medidas que são importantes para a economia, então o mercado está começando a olhar de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais sensata, tanto para o crescimento quanto para a inflação, assim também como para o fiscal, né? Porque o fiscal pode atrapalhar tudo isso aí, né? E tem uma outra preocupação nesse movimento todo do mercado financeiro, que é uma forte pressão na curva de juros. Como é que está a situação hoje e, na verdade, o mercado está tentando antecipar altas mais fortes da Selic que o Banco Central possa ter de fazer, não só pelas pressões inflacionárias, mas por esse clima colocado por questões políticas, questões fiscais que jogam dólar para cima, não é? É, exatamente, acho que o estresse dessa semana, Denise, se a gente parar para analisar, desde segunda-feira a gente tem uma movimentação muito forte nos juros, né? Principalmente os juros longos, né? Isso vem da preocupação, o curto é preocupação com a inflação e o longo é preocupação com o fiscal, tá? Então, é um mix das duas coisas que acaba deixando, trazendo desconforto, né? Para as empresas, para os investidores, é a famosa insegurança com o país, né? Como que eu vou investir num país que eu não tenho segurança? Então, o mercado começa a botar um preço mais alto para financiar o mercado lá na frente. Hoje, os juros têm uma amenizada, né? O Tesouro acabou atuando, trouxe um pouco mais de tranquilidade para o cenário, até porque subiu segunda, terça, quarta e hoje também amanheceu forte o Tesouro e depois foi amenizando ao longo do dia. Mas tudo gira em torno de fiscal, o longo prazo e no curto prazo o mercado olhando aí, vendo que o BC vai ter que ser muito duro com a questão de juros para conter a inflação, senão ele não vai conseguir atingir as metas do ano que vem, que é 3,5. Lembrando que tem a banda de 1,5 para cima ou para baixo, que bem provável que fique acima dessa banda. Então, ou ele toma uma atitude dura agora ou ele vai pagar caro ano que vem. Ano que vem vai ficar difícil controlar a inflação. E vale lembrar, Denise, que o dólar só não explodiu muito, não subiu muito mais do que está hoje, ao longo da semana, justamente porque ainda está atrativo para os investidores, que gostam do famoso carry trade, né? Capta dinheiro barato lá fora, internaliza com uma taxa de juros alta aqui. isso que acabou ajudando a segurar o dólar, senão a gente teria um dólar muito mais precificado também. Perfeito. Ouvimos o Jefferson Latos, que é estrategista-chefe da Latos. Jefferson, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise.